Bom, agora a gente está no Bico do Papagaio, os alunos do primeiro ano A e B, colégio de aplicação da UFB. E aqui a gente está aproximadamente 1260 metros, não é isso, Antônio? Está marcado lá no pé do careta. Está marcado no pé do careta? É, 1260 metros é altitude. O ponto mais alto que Pernambuco é o segundo do Nordeste. O segundo ponto mais alto do Nordeste é aqui na Cidade de Triunfo, o Oásis do Sertão. O Oásis do Sertão, que ela fica no Bico do Sertão. E Arcoveta até Petrolina Araripina é Sertão, só tem esse brega aqui. Por isso que chama Triunfo, o Oásis do Sertão. Muito bom, senhor Antônio. Obrigado. De Petrolina, a Caruaru pertencia a Flores. Flores não tem nada, era para ser uma cidade modelo, né? Mas não tem nada, nem flores não tem. E antigamente o nome de Triunfo era Serra da Baixa Verde. Mas os comerciantes, na época de Triunfo, tiveram uma disputa com os comerciantes de Flores. Saiu o nome de Serra da Baixa Verde. Os comerciantes da Serra da Baixa Verde tiveram uma disputa com os comerciantes de Flores. E a Serra da Baixa Verde triunfou. Ou seja, ganhou. Saiu o nome de Serra da Baixa Verde e ficou o nome de Triunfo. Triunfo com PR. Na época. Santa Cruz da Baixa Verde, que era um distrito de Triunfo, passou a cidade e ficou Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz da Baixa Verde, muito interessante. Que fica a seis quilômetros de Triunfo. Fica a quantos quilômetros? Seis. Seis quilômetros de Triunfo. E essa cachaça aqui é produzida... Isso é o licor. O licor, produzido aqui mesmo. É aqui mesmo, ela mesmo fabrica aí. Ah, é? É. Licor de jatobar, licor de maracujá, licor de cremoso, que é o de café. E esse aqui é o puxa-puxa, o alfinim puxa-puxa. E esse aqui é a cocada da raiz do imbu. Do imbu? Do imbu, é. Olha aí. Ele bota o sabor de goiaba e também de abacaxi. E aqui é a rapadura também. Rapadura comum aqui, ó. Rapadura comum. Produzida aqui também, né? Aqui também. Tudo aqui é produto da terra. É. Muito bom. Obrigado, senhor Antônio, por essa orientação, viu? Muito boa. Aquela cidade ali, essa cidade aqui, ó. Princesa Isabel, ali, ó. Você é a dona um pedaço da Paraíba. Aquela cidade ali, na Revolução de 30, ela ficou independente do país três dias e quatro meses de uma pessoa. Quem fez isso? O coronel Zé Pereira, que naquele tempo o coronel era botado, tinha dinheiro, comprava a patente e mandava. Hoje é coronel mesmo. Luísa Lága de Inamor. Não diz? Isso. Então, quando esse documentário, ele passa na TV Record, na TV Cultura e na TV Senado. O Ariano Soassuna, que era paraibano, mas tem o título de cidadão pernambucano, ele tá no documentário. Ele era de Itaperuá. Itaperuá. Era duas famílias bravas que tinha na Paraíba. Era os Pereira aqui em Princesa e os Dante em Teixeira. Inclusive, o João Danta foi quem matou o João Pessoa lá em Recife, na Cafeteria Glória. Aham. Que era primo de João Pessoa. O coronel Zé Pereira, quando o governo do Estado anunciou que ia mandar a tropa dele para retomar a cidade de Princesa Isabel para o Estado, fui com o coronel Zé Pereira, mandou fazer, mandou cavar um buraco no meio da estrada e cobriu. Quando os caminhões vinham, na época, cheio de soldados naquele tempo, era caminhão. Era caindo dentro e os cabos morreram. Então, essa região tem muita história. Muita história. Depois você vai contar ali pra gente. Na hora. Por favor.